A reunião de trabalho começa amanhã, mas a secretária de comércio estava presente no jantar, a secretária Penne, e há um grande interesse realmente em que a gente possa fazer um acordo agora, durante a visita, naquelas áreas de convergência regulatória, facilitação de comércio, os dois sistemas de janela única para tornar o processo aduaneiro muito mais simples e desburocratizado, é algo que nós devemos já firmar um compromisso agora, durante a visita, e ainda há um grande interesse em relação à questão dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Portanto, nós estamos muito animados com essa perspectiva. Há da parte do governo americano uma compreensão que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos, é algo absolutamente factível. E há também, do lado do setor privado, essa compreensão. As reuniões que tivemos hoje, lá em Nova Iorque, com investidores financeiros, com empresas americanas que atuam no Brasil, e é importante destacar que o nosso comércio tem muito essa característica intercompany, ou seja, essa complementariedade das empresas americanas que estão sediadas no Brasil e as empresas matrizes aqui nos Estados Unidos. Portanto, nós temos muita confiança de que essa visita presidencial vai representar um marco novo no relançamento das relações e, sobretudo, na perspectiva do fortalecimento do nosso comércio e dos investimentos. O acordo da carne está fechado. Esse é um outro ponto importante. Em função de um trabalho que a ministra Cátia desenvolveu, nós vamos abrir o mercado de carne aqui nos Estados Unidos. Isso é algo que a ministra vai poder explicar, mas é outro ganho que eu tenho certeza que haveremos de celebrar nessa visita. O que figura o senhor usa para essa dobrada de negócios em 10 anos? 100 bilhões de dólares ou 62, como diz o governo brasileiro? Veja, nós podemos chegar a mais de 120, porque hoje nós temos 62. E o que é importante nessa corrente é uma corrente de qualidade. Nós temos, sobretudo, um comércio de bens industriais e bens de alto valor. O Brasil exporta 75% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos são bens industriais. Diferentemente, por exemplo, do nosso comércio com a China, em que há uma preponderância de commodities. Portanto, esse é um intercâmbio que nos interessa muito. E um outro tema que eu acho que está muito presente nessa viagem é essa questão da inovação. Quer dizer, o Brasil, para colocar-se realmente, sobretudo na indústria, como uma plataforma manufatureira importante, o Brasil está desafiado a fazer avançar essa agenda da inovação. Porque os ganhos de produtividade da indústria no futuro dependerão fundamentalmente da sua capacidade de incorporar a inovação no sentido mais amplo, de processos, de produtos. E aí há um grande interesse nessa relação também, por daí a visita a São Francisco. E nós vamos ter, então, uma agenda densa lá, voltada, sobretudo, para essa área de inovação, TI, biotecnologia e ainda outras áreas que são de grande interesse mútuo. Ministro, a presidente tinha uma discussão de necessidade de revertir o déficit comercial com os Estados Unidos? Olha, nosso déficit diminuiu o ano passado e nós temos agora um outro momento. A desvalorização do real está nos dando, na perspectiva da balança, esse ano, por exemplo, nós estamos com um crescimento nas exportações de manufaturados para os Estados Unidos. Nós temos muita confiança de que o resultado desse ano já será um resultado bem mais equilibrado em função também da nossa desvalorização do real.